Música Em jogo em atraso da primeira jornada, o Aves foi derrotado em casa pelo Varzim. Os da casa até marcam primeiro, aos 10 minutos, mas o lance é invalidado por pertença falta do avançado. Contra-ataque rápido dos comandados de Henrique Nunes, mas Vinícius remata ao lado. A resposta do Varzim acontece numa excelente jogada de ataque, mas o remate também sai com a direção errada. Livre do Varzim, confusão na área avence e os poveiros muito perto do golo. Nos segundos 45 minutos, o Desportivo das Aves, de livre, volta a ser a primeira equipa a criar perigo. Contra-ataque rápido que apanha o Varzim em contrapé, mas o avançado avence, demora muito tempo a decidir e permite o corte de um contrário. Contra a corrente do jogo é Mendonça, quem, já em período de descontos, decide a partida, aproveitando um verdadeiro brinde do guarda-redes Rui Faria. Um autêntico baldo de água fria na Vila das Aves. Tchau, tchau.